Música Quem não ouviu falar Na barragem do Alpepa Pelo jeito esclata Nossa aldeia vai acabar E nós temos que avalar Daqui para outro lado Porque já está marcado Onde a outra vão fazer É verdade podem crer Estou muito preocupado Não há outra solução Temos que ir para outro lado Em um de nós com paixão Estou muito preocupado Vamos todos lhes dar A senhora de luz Esta tão pesada cruz Que muito custa levar Se nos pode ajudar E dar a sua proteção Nesta mesma ocasião Virgem Santa verdadeira Desta terra padroeira Venha de nós com paixão Não há outra solução Temos que ir para outro lado Venham de nós com paixão Estou muito preocupado Não nos podemos conformar Com esta situação Com esta situação Certamente com razão Mas ninguém nos quer escutar Não vale a pena reclamar Mesmo que os ubicados São projetos do Estado Nada se pode fazer Nada se pode fazer A pouco e pouco convencer Temos que ir para outro lado Não há outra solução Temos que ir para outro lado Venham de nós com paixão Estou muito preocupado Quando isso acontecer Muito nos vai custar Nós temos que deixar A terra que nos viu nascer Que não podemos esquecer E que amamos o coração É pela nossa região Que temos mais simpatia Mas temos que deixar um dia Não há outra solução Sou muito preocupado Tenho de nós com paixão Temos que ir para outro lado Não há outra solução